E aí galera, eu sou o Fabio, sou um dos fundadores do 08K Trekking. Vou falar um pouquinho pra vocês sobre o nosso trekking do dia 7 de setembro. Daqui a pouquinho o Lucas tá chegando aí em casa e a gente vai fazer um planejamento. A gente vai montar o cronograma, descrever como é que vai ser o nosso trekking, procurar os nossos postos de acampamento pra gente definir direitinho como é que vai funcionar. Vai ser um trekking bem complicado, não sei exatamente qual vai ser a distância, mas vão ser quatro dias. Bora pro vídeo. Qual que é o plano? Sair de Novo Mundo no sábado de madrugada. A gente vai chegar, a gente vai fazer a aproximação até a pousada do padre de carro. A partir dali a gente vai pegar as mochilas e iniciar a nossa trilha. No primeiro dia ele vai ser do pousada do padre até o pavilhão. No segundo dia a gente parte do pavilhão. Praticamente todo o trecho em estradas. A partir daqui a gente pega a trilha e segue algumas cumeiras. Nas cumeiras a gente não tem pontos definidos pra acampar, né? A gente vai definir em torno desse trecho aqui, onde a gente achar melhor a gente acampa. No terceiro dia a gente vai cruzar pelo pavilhão, de novo. Se a gente tiver de boa a gente segue o caminho até onde ela faz. O quarto dia, em 11 quilômetros a gente volta até a pousada do padre. Quatro dias de trekking, quase 50 quilômetros de sustância. Mas agora a gente vai ficar bem preparado, eu acho. Essa hora se der certo, o mês que vem a gente vai estar no meio logo do trekking. Mas hoje então é dia de decátula, a gente está esperando os guridos chegarem. A gente vai comprar umas coisinhas que faltam pro acampamento. É, ver as coisinhas que tem de novo, tudo mais. Nem é comprar algo especifico ou não, mas a gente se diverte ali também. Vamos lá. Se é só te encontrar. E ela é meio do Harry Potter, né? Ela combina com a minha camisa do Dero 8K também. É verdade. Pegar teu copo e ser servido. Ó, aham. E, aham. Tá bom. Brinda agora. Brinda, brinda, brinda. E é bonito também. Ó. Eu vou deixar um carro aqui hoje. O que é isso aqui? Quando eu estou mal, ela aperta o botão? Isso, daí todo mundo para. Quando o mundo para? Fechamos a loja. Não é possível da vez, né? Meu Deus, meu Deus! Bom dia, Brasil. Agora é 5h49. O pessoal está dormindo aqui em casa ainda. Dá uma olhada nos dois. Aqui, ó. E aí, galera. Tudo bem com vocês? Isso aí, né? Vamos que vamos que o dia vai ser longo. Vou reerguer o meu castelo. Tem fé, ruim o mantelo. Conquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir. Mas não me reconstruir. Não está mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou. E a tristeza fez abrir. Pois lá no céu me visitou. Quando o medo se apossou. Trazendo o que é sem sentido. A esperança que ficou. Segue vibrando e me faz lutar. Para vencer. Me levanta. E assim crescer. Chegamos. Começando a doideira aí, gurizada. Preparados. Coragem. Salve. Salve meus espectadores. Começando com chuva já, galera. Melhor paradinho agora. 15 para 5 minutos de caminhada, a gente tem? 15 para 5, 20 para 5. Uma subida é mais sofrida. Está bem sofrida. Estamos aqui no meio da mata inóspita. Mas zero sol. Zero sol, coisa boa. Zero sol é bastante encerração. Bem úmido lá. Beleza, chegando aqui no nosso restaurante. Não dá pra nada. Desde que a gente saiu lá da Pousada do Padre. 10 e 40. Agora são meia-dia e 37. A gente chegou na primeira parada aqui para o almoço. Mas não dá pra enxergar nada nesse momento. Encerração, mas nós vamos acompanhar bastante. Pelo menos na chuva, né? Torcei pra ficar assim. A gente queria acampar lá em cima no galpão. O que vai rolar? A ideia agora da galera aí é... Ah, vai ser que está aqui. O que a gente achou? O Spot de Acampamento. Não é lá no pavilhão que a gente achava que ia ser. Mas bem-vindo ao novo Spot. Esse aqui é o aparelhinho Spot que a gente comprou para o 08K. Ele é um comunicador via satélite que ele permite que a gente envie mensagens sem ter conexão com a rede de celular. Quando a gente saiu dos carros, a gente ativou a localização dele. Então quem está lá na cidade, através de um link, eles conseguem acompanhar onde a gente está em tempo real. E agora eu vou apertar esse botãozinho aqui, que é o check-in. Que ele vai mandar uma mensagem para o nosso contato lá da cidade, que a gente cadastrou antes. E ele vai receber uma mensagem avisando que a gente chegou no nosso ponto de acampamento. Esse é o botão de check-in. A água aqui já parece ser muito pura. A ideia é colocar uma pastilha de florim para cada 500 ml de água. Mas como essa água está muito limpa, a gente supõe que é próxima de uma água acíntica. Eu vou colocar só uma para 750 ml que eu acho que está bom. Chegamos aí no primeiro spot de acampamento. Não foi comprevisto, a gente veio acampar no pavilhão. Mas aí chegamos ali no pavilhão e não tinha telhado, não tinha parede, não tinha mais nada. Só tinha estrutura de ferro. Então a gente desistiu. Abortou a ideia do pavilhão e a gente veio caminhando na direção que a gente tem que seguir amanhã. Aí agora a galera já montou as barracas, o tarp está montado lá. E curti a noite, né? Agora já estão aqui 6h20, mais ou menos. Está cada vez mais frio, mas está gostoso já. Estamos curtindo aí. Sem luz, sem filmagens. E agora a noite é nó. Bora para a noite. É, segundo dia começando. Agora são mais ou menos 6h30. Choveu muito essa noite. Choveu muito, dá para ver os pinguinhos aqui na barraca. A previsão é que agora chovesse até as 9h, mas parou. Bora que tem mais uns 10km para hoje. Nós vamos para o Jozafas? Olha como é que é o... O Jozafas? O voto Jozafas. Eu queria muito ver as cumeiras, mas eu sei que não vai ser muito a bad. É, eu queria ver as cumeiras, só que se nós for até as cumeiras e ir até a ponta, cara, voltar no dia seguinte vai ser inviável. Estavam comigo ou não, mas que é? Fechamos a ida para o Jozafas, então? Fechamos. Jato. Obrigada. É? Aqui. Olha o café da manhã dos gurias, cara. Vamos lá experimentar isso aqui. Nossa, ele não ficou com aspecto muito bom. O Whey não dissolveu. Tá bom? Desligou a câmera? Whey, granola, aveia e vai rolar agora um ovo cozido com sal e orégano. Amêndoas? Amêndoas sagadas. Quer isso? Não, mas eu... Quer uma mendozinha? Uma mendozinha. Esse é o lado bom de ter rio perto da gente. A gente consegue lavar as coisas depois que a gente usa. Aí a gente fica tudo limpinho para o próximo dia. Os gurias ali estão pegando água agora e continuam a sentir uns pinguinhos. E aí já bateu o pavor, porque nossas coisas ficaram tudo rejogadas lá no campus. A gente coloca a colher em vinho e dá pra beber de boa e enfrentar o próximo dia. Pedras Brancas. Chegamos ao Kenyon Pedras Brancas. A gente já acampou uma vez do outro lado dele. Agora a gente tá desse lado aqui. Chegamos ao Kenyon Pedras. Nosso próximo destino agora então não vai ser as colmeiras, como era previsto. A gente vai voltar e a gente vai acampar ao lado do Chousa Faz, uma cachoeira do caralho, que a gente vai mostrar agora. Até as duas de novo. Tchau. 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 Aqui é a bifurcação exatamente onde a gente planejaria fazer a nossa exposição. Ontem a gente veio por daqui. Seguimos em direção a Lá, que seriam as primeiras. Mas com a missão a abortar, a gente volta pra cá e em direção pra lá pro Josefaske, onde a gente vai montar o acampamento hoje. Mais uns 45 minutos, a gente chega no Josefas, um caminho relativamente tranquilo aqui até agora. Não, ele não caiu ali, velho! Final descansadinho agora e na próxima parada o Josefaske. Chegava aqui no riozinho que desemboca na Cateia do Josefaske, a gente vai procurar um spot pra acampar. Aqui parece bom, ó. Esse cortezinho. Vou botar o tarp também. Música 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 Chegamos ao fim! Música 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 Abreu, abreu. É um boi. Agora o que é? Abreu. Abreu é um... vai ter que agachar mais quando eu vi o que eu tinha feito eu me desfilei por três horas da galinha e do seu filho então eu tento me desfilei eu me desfilei eu me desfilei 40 dias e 40 noites aqui é o almoço da galera? é o bom? é o quarto rango é o almoço tá ligado? tá ligado Faka antes da subida fudida Faka não é que vem mas 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 olha galera Buenas os cavalos é não é que sim não é mais é é é Se inscreva no canal Se inscreva no canal Uma paradinha antes da chegada Aqui a gente está na descida para pousar do padre A gente está pegando aqui Vento, brilho, dor Chuva Está massa A gente está pegando aqui 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 Meio bamba 4h29 Caralho, 4h30 11h51 até 4h30 11h02 km 4h40 de caminhada Puxado 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 Mais remdesada Muito sem Помórdia Mais basta que a gente circumstance Mas a gente vai procurar Isso não é A questão da realização Olha a pia, meu carinho. And I try to understand, she just opens up her hand. E aí, como é que eu faço? Olha o que que eu fiz ontem, velho. Olha o que que eu fiz, eu botei a minha mochila na geladeira. A mochila de comida, eu botei na geladeira, guys. Por que que eu fiz isso, eu não sei. Esses b**** ficam xingando o cara que o cara não mantém o pace. Mas é f**** manter o pace. Tá lá na frente conversando, tá de boas, tá descendo, olha essa b**** aqui. Tem que descer essa c**** toda aqui, ó. E os bruxos tão lá atrás, fazendo fotinho, fazendo videozinho, querem fazer videozinho. E o cara tá lá na frente puxando os guri, né. Porque alguém tem que caminhar, né. Se tem que caminhar, vai ficar todo mundo parado. Mas o cara tem que tá lá. E aí, o cara começa a andar um pouquinho mais rápido e começa a xingar o cara. E aí, o cara tá tudo bem. Bom, grava aí o que é sorte, tudo é um tipo de rasteira, pão cair de cabeça no chão.